Boa tarde, está no ar mais um Na Fita aqui na Free Speech Rádio, sempre trazendo as novidades do mundo da música e ainda bate papo sobre esse assunto que todo mundo curte. E aí, tudo certo, gurizada? Quem quiser participar, então, pode participar pelo Twitter, arroba Free Speech Rádio, pelo Facebook.com barra Free Speech, pelo e-mail radio arroba Free Speech.com.br. E o Na Fita é o primeiro programa multimídia aqui da Free Speech, você primeiro confere ele aqui na Free Speech Rádio, às 6 horas da tarde, toda sexta-feira. E assim que o programa acabar, às 7 horas, você tem o vídeo lá na Free Speech TV e também o podcast, tudo isso pelo Free Speech.com.br. E hoje a gente vai começar falando de duas bandas que têm um estilo meio folk, rock e pop. A primeira é a banda estoniana, Evert and the Two Dragons, e a segunda é uma banda britânica chamada To Kill the King. A banda que se formou em 2008 com a ideia de fazer cover de bandas como The Police e Radiohead, acabou adotando uma mistura de rock com folk para o primeiro álbum deles, lançado em 2008 ainda, The Hills Behind The Hills. E é formada por Iver nos vocais e teclado, por Eric nas guitarras, Ivo no contrabaixo e Christian na bateria e na percussão. Eles que já tocaram em grandes festivais como o Positivos Festival na Letônia e o How That The Pop Festival na Alemanha, ao lado de grandes artistas como Imagine Dragons e Muse. Vamos ouvir agora a música Howling do grupo To Kill the King. Ralph Pelemounter é o vocalista da banda e também escreve a maior parte das músicas. O grupo lançou seu primeiro single em maio de 2011 e seu EP, My Crooked Scent, veio logo depois, em outubro do mesmo ano. O clipe de Howling foi feito com a técnica stop motion, então o Ralph ficou sentado em uma cadeira no seu apartamento durante 36 horas, enquanto 5 mil fotos foram tiradas dele e depois foi lançado. A banda também é reconhecida por ser muito ativa na internet e criar várias jogadas de publicidade bem criativas. E eles lançaram seu primeiro álbum em 2013, chamado Cannibals With Cutterly. E o grupo tem esse som meio folk rock e faz isso com todo o seu trabalho, tanto para covers quanto músicas originais. da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Então a gente está aqui com a Jéssica Souza Estudante de RP e estagiária da agência Que surpreendeu a muitos no Comunica Show Quem está escutando e assistiu o Comunica Show Viu o que foi, foi uma coisa que ninguém esperava Então Jéssica, tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde pessoal Você se apresentou junto com o teu pai no Comunica Show E como é que foi aquele lance de estar se apresentando com o teu pai? O meu pai, como a gente já tem essa ligação A gente já toca junto desde que eu era criança Eu tenho uma segurança, né? Eu sei que ele vai fazer o que ele tem que fazer E eu estou segura Eu consigo ficar mais tranquila de ser ele que é meu companheiro O meu pai tem uma banda, como o Guia Meia Meia Que inclusive é formada pelo meu pai e mais três tios meus É uma banda de rock, rock mais de anos 80, assim Corre boatos por aí Está fazendo uma mono, equiparando a música Dentro de um contexto das empresas Conta um pouco sobre o que você está escrevendo O que é esse trabalho que você está fazendo Quando eu decidi fazer a minha monografia sobre música Eu escolhi porque na realidade eu queria um tema que me chamasse mesmo a atenção Uma coisa que eu gostasse Porque eu ia ter que desenvolver aquilo durante um ano Ia ter que defender aquilo Então eu quis ligar essas duas coisas A música e o desenvolvimento do sujeito Eu diria que as seleções públicas, na realidade Elas gerenciam a comunicação dentro da empresa E elas gerenciam indivíduos, gerenciam cursações Então elas trabalham orquestrando a organização E um dos meios que mais aciona o sujeito como um todo é a música Porque na realidade a gente vive música todos os dias Quando a gente fala tem um ritmo Quando a gente anda tem um ritmo E a gente tem que viver em harmonia Então tudo está ligado a conceitos musicais na realidade Então tu vê a música como uma parte extremamente importante do ser humano E não só da vida dele Com certeza Porque antigamente o pessoal tinha muito Parece que era muito mais valorizado Essa influência que a música exercia sobre as pessoas E hoje em dia parece que a gente tem a música como uma coisa mais superficial A maioria da população, né? E os sábios chineses diziam que Se tu quer conhecer uma sociedade Tu escuta a música que eles ouvem Que tu vai saber como é essa sociedade Então, Jéssica Por que que tu escolheu essa música? Tu diz que tem uma história especial nela Bom, quando eu iniciei a monografia sobre música Muita gente achava assim Ah, mas é muito impossível Se não existe música e relações públicas O que que tu vai fazer com isso, né? Meio louco, assim E essa música do Hall Seixas Ela tem um refrão que retrata exatamente isso Porque ele é a favor da sociedade alternativa Tu tem que ser feliz Tu tem que fazer aquilo que tu gosta E ele fala exatamente assim Coragem, coragem Se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem Eu sei que você pode mais Então ele... É a sociedade alternativa Tu tem que fazer o que te importa O que tu gosta Então, Jéssica Muito obrigado por mostrar Que é muito mais do que música Bom, então eu que agradeço Pela oportunidade de estar aqui falando sobre música Que é uma coisa que eu amo tanto Que é algo tão sublime, né? E parabéns pela iniciativa do programa Que está trazendo esse novo lado da música também Que não é essa coisa só superficial Que como muitas vezes é visto É isso aí Esse foi o nosso Na Fita de hoje Lembrando que agora você pode entrar lá no freespeat.com.br E conferir o resumo em vídeo na Freespeat TV E também o podcast Caso você tenha perdido alguma parte do programa Ou queira escutar mais uma vez Então uma boa noite Agradeço pela audiência Um bom fim de semana E obedeçam aos seus pais Coragem que eu sei que você pode mais Vocês não vão botar se vocês vão botar Pô... Ah, isso que é legal Então... Ah, desculpa Não, desculpa Não... Não, desculpa Ah... Um bom fim de semana Não, desculpa Não, desculpa Não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma